Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wanderlei Souza e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui para responder algumas, uma questão aí que um cliente comentou. É o DJ Migrand Mix. Ele perguntou assim, Wanderlei, eu queria ter mais uma noção de como funciona os efeitos da VS2 Pro G7 e também da VS2 Pro G4. Então, primeira pergunta aqui, a primeira dúvida, são iguais os efeitos, tá bom? Na mesa VS2 Pro G7, eu sinto que ela tem mais pressão e tem dois recursos diferentes aqui, que é o raiz I e também o low cut. São esses dois aqui, o low cut e o raiz I, tá bom? E é claro, ela tem mais canais, não se enganem, esses canais aqui podem ser usados como mono ou estéreo quando usa os dois. Este mono ou estéreo quando usa os dois, tá bom? Então, vamos lá. Para o vídeo não ficar longo, se inscreva no canal e deixe seu like aí e compartilhe os nossos vídeos. Vou começar a ligar aqui o... Estou com outra câmera aqui. Ah, pessoal, muita gente pergunta, como que eu gravo? Aqui tem um iPhone 13, está gravando a câmera frontal. E aqui tem um outro iPhone 11 filmando a mesa, tá bom? Então, vamos lá. Para acionar o efeito, você pode acionar o efeito individual em cada canal aqui, porém, é o mesmo efeito para todos. Você pode, na verdade, ativar ou não no canal que você quiser, tá bom? Então, aqui, olha, nós temos este visor, aonde através deste cursor, essa setinha que aparece ali dentro, eu posso escolher o efeito, ok? Vamos pegar aqui o primeiro. O primeiro efeito é o efeito de ambiense. Ele já está selecionado, meu microfone está no canal 2, então, ei, som, oi, ei, é sim, ei, som. Vamos para o segundo. Ei, som, oi, ei, som. Eu estou colocando 50% aqui, mas eu poderia colocar, ei, som, poderia abrir na profundidade aqui, beleza? Vamos para o 3, ei, som, a, oi, é sim, beleza? Beleza? Depois, nós vamos ter aí o spring, aqui de 4 ao 6, é spring, ei, som, oi, ei, é sim, ei, som, a, o que você está achando? Ei, som, ok, ei, som, oi, ei, som, ei. Agora, o wrong, ei, som, a, ei, som, teste, ei, ei, som, oi, ei, 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 som, a, ei, ei, som, a, teste, ei. Vamos para o oitavo, eu uso muito o oitavo. Ei, som, oi, ei, ei, som, a, ei, ei, som, oi, ei, som, oi, ei, som. Beleza? Vou ativar um filtro aqui, ó, que chama low cut na voz. Ei, 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 som, a, oi, ei, 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 som, a, oi, ei, ei, ei. O que esse filtro faz? Ele corta as frequências abaixo de 100 Hz, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Aí, esse wrong vai de 7 a 14, então, ei, ei, som, oi, ei, som, ei, ei, som, a, oi, ei, som. Oi, ei, som, ei, ei, som. Aqui, do 15 ao 22 é o plate. Ei, 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 som, a, som, ei, ei, som. Pessoal, eu estou testando aqui mais ou menos de acordo com o que está chegando no meu ouvido, tá bom? Pode ser que chegue pouco para você ou muito, não sei. Eu estou colocando aqui uma quantidade de efeito que chegue bem aqui no meu ouvido, tá bom? Ei, ei, som, a, oi, ei, som, ei. Um reverbo mais longo. Ei, ei, som, a, oi, ei, s, ei, som, oi, ei, ei, som, ei, ei, som. Aqui no 23 ao 30 é o how. Oi, ei, som, ei, ei. Ei, 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 som, oi, ei, ei, som, a, oi, som, ei. Agora já entra efeitos de eco. Oi, ei, ei, som, ei, ei, som, a, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Então, pessoal, eu te mostrei bastante efeitos. Eu acho que eu parei no 50. Vou aumentar aqui. Eu estou no 51. Ei, som. Oi, ei, som. É... Mais reverde. Ei, S. Ei, som. 59 é coros. Ei, S. Oi, ei, ei. Ei, som. Ei, som, 60. Ei, som, 61. e 62 e 65 e som aqui já é flange e esse flange oi e ele só oi 70 e um já é dele mais coros 76 e de e 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 até o 77 Agora vamos pegar aqui um um reverb mais coro e e e stage e e som, a oi, é sim, ei som, a oi, ei, som oi, ei, som oi, ei, som 81, 82 é reverbo mais coro oi, ei, som oi, ei, som a ei beleza, vou desligar o microfone e tocar um violão aqui para você ouvir pessoal meu violão está meu violão está com probleminha mas vou mostrar aqui assim mesmo vai ter um ruído de fundo de hammer, mas preste atenção no efeito aí que vai dar para ouvir beleza, vou abaixar o volume desse aqui e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.